Os livros na estante já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta A não ser a vontade de te encontrar Motivo eu já nem sei, nem que seja só para estar ao seu lado Só para ler no seu rosto uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Os livros na estante já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei